Muito bem pessoal, já estamos de volta com o Esporte Amazônia, eu quero te cumprimentar e agradecer pela companhia no horário de segunda a sábado de 11h30 a meio-dia e meia. E claro, as chamadas do Amazôsat, você acompanha sempre na voz marcante, ímpar, inconfundível de Rodrigo Sampaio. Eu quero cumprimentar todos que estão aniversariando hoje, tá bom? Meus parabéns, um beijão no coração e obrigado pela audiência e pela companhia. Vou conversar agora com meu amigo, profissional de educação física, personal trainer, Moza Carlos. Tudo bem Moza? Comentou a Copa Roraima desse ano conosco e vai realizar pelo segundo ano consecutivo a segunda edição do segundo simpósio de futebol de base do Amazonas que vai acontecer na universidade, na faculdade La Salle, aqui na capital amazonense. Tudo bem Moza? Olá amigos, muito boa tarde, é uma satisfação enorme a gente estar aqui novamente, né? Vou debater mais uma vez sobre as categorias de base no estado do Amazonas. Desculpa ter entregue seu segredo aí, acordar quatro da manhã. Três melancias, dois galetos. A única coisa verdade aí é os cinco quilômetros de ar. O único. As melancias, os galetos, fora. Fora. Moza, vamos falar da base, porque pelo segundo ano consecutivo, você coloca em discussão e como proposta de debate o futebol de base do Amazonas, trazendo conhecimentos e experiências de outras praças. Esse ano vem o Júnior Pinho de Roraima, presidente sindical, treinador de futebol de Roraima. Vem também o Corbis, o Anderson Corbis, que era do Havaí e que hoje está na FE Esportes, uma empresa situada no Rio de Janeiro e que está envolvida com a Copa do Mundo, do que a tarde de 2022. E o Fábio Cunha, que já está na nossa espera, podemos até já envolver o Fábio Cunha. O Fábio é coordenador da categoria de base da Chapecoense, que está na primeira divisão do futebol brasileiro. Fale-nos das propostas e aí o Fábio já também participa. A proposta, deixa eu pedir uma boa tarde do Fábio. Tudo bem, Fábio Cunha? Obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde. Na realidade, quem tem que agradecer sou eu, né? Vou falar um pouquinho da Chapecoense para vocês. Legal. Boa, Zé. Bom, agradecer ao Fábio pela oportunidade que ele está nos dando de trazer conhecimento para cá. Eu, quando convidei o Fábio através do Corbis, eu deixei claro para ele que nós temos talento no Amazonas, a gente discute sobre isso há muito tempo, Amarildo. Nós temos uma estrutura boa no que se respeita a local para a prática do desporto e a gente tem até os profissionais, você bate muito nisso em todos os programas que a gente está junto aqui, que nós temos profissionais qualificados para se trabalhar, mas nós não temos o profissionalismo, né? É verdade. Por isso que o sub-tema do segundo simpósio nesse ano é profissionalizar é preciso. Eu quero aproveitar aqui o ensaio, Amarildo, e te entregar um presente. Você que é um dos nossos colaboradores. Ano passado foi nosso mestre de cerimônia, nesse ano novamente. É uma pequena lembrança do simpósio. Que é a Rebou Camisaria. Eu quero aqui agradecer também, Amarildo. A Rebou Camisaria, que está nos dando todo o suporte de divulgação. Fica ali na grande circular, tá? Quero agradecer pela confecção das camisas, pela confecção do backdrop, dos bunnies. Quero agradecer também a Segel, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, na pessoa do Fabrício Lima, né? Que tem nos ajudado. O Thiago Durante, aquela equipe maravilhosa que tem a Segel hoje. O CREF 8, com o presidente, o meu presidente Jean, né? A Faculdade Lassari, que está nos proporcionando espaço, uma vez mais, mais uma vez, né? E a gente está aqui à disposição para discutir um pouco sobre o simpósio agora. Serão vários palestrantes. Nós temos o Fábio. Fábio, fala um pouco do tema que você vai apresentar, da proposta que você vai apresentar nesse debate. E a curiosidade, o Fábio, é a primeira vez que vem a Manaus ou já conhece aqui a nossa região? Não, na realidade é a primeira vez que vem a Manaus. O que eu vou fazer, vou falar um pouquinho de como é planejado, como é feito o trabalho de base aqui na Chapecoense. As informações, o Fábio, que, por exemplo, a Chapecoense tem, nós já tivemos aí no Figueirense, Santa Catarina, saiu daqui o Bolão, que eu conheci como Bolão, que é o Soares, que depois rodou pelo Cruzeiro, Grêmio... Fluminense. Fluminense, passou pelo Botafogo da Paraíba, Ponte Preta de São Paulo. O que tem de informação do futebol de base da região norte, especificamente aqui do Amazonas, para vocês que trabalham com a base aí em Santa Catarina? Esse ano, só um minuto, Fábio, desculpa, esse ano o Chapecoense veio até o estado, enfrentou o Princesa na Copa do Brasil, e o Corbis fala para mim que, nos anos 90, o Havaí, quando escutava falar de São Raimundo, Santa Catarina tremia, né? Inclusive, o Soares foi até o Camelo. O Soares, antes de ir para o Figueirense, que estava fazendo o Paraná, onde que eu estou, e aí nós acabamos nos conhecendo, que são os amigos até hoje. aqui, principalmente no Oeste do Estado, falamos um pouco sobre o trabalho que vocês exercem aí. E para mim, será uma grande oportunidade, além de conhecer como você está fazendo as coisas aí, também facilitaria colocar o nome da Chapecoense. E aí a gente pode, fica à vontade, pode perguntar o que tu pretende dele, e pode interagir, fica à vontade, Mousa. É, a gente lançou a proposta pelo Fabinho, para que ele viesse falar um pouco sobre a metodologia aplicada dentro do Chapecoense, né? Hoje, nós temos um futebol catarinense muito forte, até ano passado, quatro equipes disputavam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e nesse ano, o Chapecoense vem surpreendendo, né? Está ali na intermediária da tabela, mas com bons jogos, você percebe um padrão de jogo muito bem pré-definido, né? Talvez, o Fabinho possa até falar melhor, e essa é a ideia, que o Fabinho vem aqui falar um pouco da filosofia e do trabalho e da metodologia aplicada dentro do Chapecoense, que a gente tem que levar como lição. Eu acho importante, o Fabinho, esse intercâmbio do Sul com o Norte. Hoje, a internet, a convergência nas redes sociais, ela permite que você tenha acesso a regiões que até então não estão, como o futebol do Amazonas, não estão na primeira, na segunda, na terceira, a quarta divisão não é lugar. O lugar é de quem cai da C para a série D. Só se chega pelo estadual, dependendo do critério de cada estado, na quarta divisão. Mas, ajuda, o que tu achas desse intercâmbio, dessa possibilidade de conhecer um centro que não está nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira divisão? Olha, eu acho muito rico no trabalho de campo. Tanto que, aqui no nosso estado, hoje não somos só cinco equipes, que tem um pouco maior, mas tem vários trabalhos e outros. E como o futebol vem crescendo, eu acho que o intercâmbio sempre prevale, porque em todos os lugares, sempre tem pessoas que entram de futebol. E a partir do momento que nós trocamos conhecimentos, e é o caso que eu pretendo fazer aqui, é aprender o que... No caso, nós melhorarmos muito o futebol de base. de... Bem, nós queremos agradecer a atenção do Fábio Cunha, o Fabinho, coordenador de base da Chapecoense de Santa Catarina, que vai estar em Manaus, sendo um dos palestrantes do segundo simpósio de futebol de base do Amazonas, no dia 24, sábado agora, às 8h ao meio-dia. Obrigado, Fábio. Na realidade, eu que tenho que agradecer, né? A oportunidade que vocês estão dando nos anos, vou falar um pouquinho da Chapecoense, parabenizar o nosso amigo Moza, pela iniciativa, nós achamos que é dessa forma que nós vamos melhorar o futebol de base, não só da rede do Amazonas, como do Brasil todo, porque nós sabemos que nós temos ainda muitas pedras para ser cavidadas, e sabemos que temos caixas em qualquer lugar do Brasil. Valeu. Vamos, Fri, alguma coisa que... Não, só agradecer ao Fábio mais uma vez, falar para ele que quando eu pedi para o Corbis indicar alguém que fosse de um outro clube, o Corbis falou que o Fabinho está entre as três maiores referências para ele, nas categorias de base. Então, para você ver o nível que vai ter o segundo simpósio. Vamos para o intervalo comercial e na volta, continuamos com o Esporte Amazônia e falando de futebol de base, E aí, continuando com a presença do Moza, e com o Anderson Coves, direto de Porto Alegre, após o intervalo.